E aí Galera Sting aqui Hoje estou aqui pra Ensinar a vocês Que querem jogar no servidor De Minecraft do Nerd Game Eu abri um servidor Esses dias aí Vou estar passando pra vocês Para os inscritos que quiser jogar Vou mostrar como é que vão fazer É um server com modpack Com o próprio modpack Que eu criei aí Que eu saí pegando e juntei Vou mostrar pra vocês Como é que vão fazer Vocês vão fazer para poder entrar lá Eu vou deixar o link pra vocês aí O link do modpack Vocês baixem aqui Clica Você baixe pelo navegador mesmo Clica aqui Baixar pelo navegador Ele vai começar Vai começar Vai começar aqui É pequeno até É baixar rapidão Eu já tenho ele aqui Aqui ó Já tenho ele aqui Então eu vou baixar aqui É Isso aqui eu falei Vou deixar também o link do Forge Pra vocês Pra vocês Vai abrir lá A versão já tá certo A versão do link já tá certo Vocês vão mexer aqui Vocês vão vir aqui ó Download recomendado Vem Installer Aí vai clicar aqui E já vai começar a baixar já Aí Pula Ah Ah Como é o nome desse bagulho aqui Ah Eita Bônus É deve ser É Aí vai começar a baixar Se quiser fazer mais nada Só clicar e deixar ela Aí vai fechar aqui Link do Hamash também Vou deixar vocês Baixar aí também Aqui ó Clica aqui Marca caixinha Não gerenciada Baixar agora Já vai começar Ah De boa Aí Hamash já foi Eu vou deixar outro link Também Porque se esse aqui não for Fala Que algum não tá fofando Aí vocês vão embaixo por esse Deixar o link minecraft Vai ser difícil Mas vou deixar lá O link minecraft Pra quem quiser Quem não tiver Aí vocês vão Vai baixar lá Bonitinho Aí vocês vão extrair Extrair aqui Festa aí Hum Aí aqui Vocês abrem aqui ó Aí você Pega essa pasta aqui ó Mods Copia 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 Aí vocês vem aqui Minecraft Abrir local do arquivo Aí vocês vão Vão vir aqui ó Minecraft Minecraft Ponto Minecraft Minecraft Vocês vão clicar Nessa parte Vocês vão Colar Aqui Vocês vão colar aqui ó Assim ó Eu já tenho então É... Não copiar Porque eu já tenho Esses mods Assim ó Assim Aqui sim Vocês vão Copiar e substituir ó Eu vou fazer de novo Do jeito que vocês vão fazer Vocês não vão aparecer Mas se aparecer aqui ó Copiar e substituir Assim Aí Feito isso Você vem aqui Agora Vendo Não foge Que vocês baixaram Foge Você clica nele Se eu abrir Se eu abrir Aí você Já tá certo Aqui ó Cliente Serve Aí no cliente Deixa marcado certinho A parte já tá certo Aí clica no ok Aí ele vai criar Esse bagulho Pronto Que talou Feito isso Tá quase Pronto Você abre seu Minecraft Que vai tá com os mods Lá De boa Aí vocês Vem aqui ó Deixa eu aumentar aqui Que ó Profile Aí vai tá assim ó Default Aí vocês vão Foge Aí aqui Deve tá Deve tá Assim Ou assim Depende da versão Que vocês jogam Aí vai ter Esse daqui ó Você coloca mais em cima Aparece ó Release 1.7.10 Foge Aí você clica nesse Aí vocês vem Play Espera ele abrir Espera ele abrir Aí Que você logou Deixa eu aumentar aqui Pra vocês verem Tá aqui Bonitinho Logado Minecraft Vocês veem Multiplay Se o Minecraft Se você tiver Se você tiver Se tiver em inglês Você vem aqui Na opções Indioma 10 aqui É aqui ó Português Brasil Clica aqui Clico lá Concluir Volta aqui Volta aqui Multiplay Vocês vem aqui ó Conexão direta Tá Mas espera aí Aí vocês vão lá Nos armazes de vocês né Vocês pedir Se ele Acho que ele vai pedir uma conta Vocês cria a conta Aí entra aqui Aí Aqui ó Entra em uma rede existente Aí vocês colocam aqui ó Aí vocês colocam aqui ó Nerd Game Vai tá do 0 até o 5 Vocês podem ver ali ó Aqui ó Do 0 até o 5 Qualquer um Do 0 até o 5 Vocês podem entrar Aí Coloca aqui Um exemplo né 0 Já tô lá aí A senha é 7 4 10 Entra Só que eu já tô Aí Se der cheia Vocês entra Nerd Game 1 Se der cheia Nerd Game 2 Vai vai Se encher tudo Vocês me avisem aí Eu vou ver aqui Eu vou criar mais Se encher todos aqui Eu vou criar mais Aí vocês vem Vai tá Em vez Deixa eu ver aqui Em vez vai tá assim ó Use PC Vai tá o seu E o meu Aí vai tá Sting PC Aí vocês vão lá Meu nome Assim ó Aí Copiar endereço IPv4 Aí vocês copia Aí vocês vem aqui Aí Ctrl V Copia E dar Ctrl V Aí entrar no servidor Aí ó Pronto Logado Bonitinho Bonitinho Tem uma Tem uma árvore gigante Tem uma árvore gigante ali Pronto Aí Simples Se der algum erro alguma coisa Vocês me avisem aí Que eu tô hoje tá arrumando Tentando arrumar né Se for o problema Aqui Se eu conseguir arrumar Eu vou arrumar pra vocês Tem um mod Mod pra caceta Aqui tem um mod pra usar duas armas em cada mão Aí vocês Pra vocês usarem em duas mãos ó Cê tem que configurar Cês vem aqui ó Opções Control Aí vai ter Aí vai ter Aqui ó Interface do jogo Inventário Nomezinho Aqui embaixo Aí vocês vem aqui ó Jogabilidade Aí tem Drown Eu Eu posso Aí vocês vão Escolhe o botão que vocês quiserem trocar Pra você apertar Pra uma mão e duas mãos né Eu coloco no botão do meio aqui Que eu acho mais prático Aí é com vocês Valeu É isso aí galera Cês esqueçam aí Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Deixe seu like Favorita aí o vídeo Se inscreva no canal Na descrição desse vídeo É É A senha Da Da sala E o O ID da sala Vai tá aí na descrição Todos os links que eu Que eu usei aqui Vai tá aí também E Vou deixar também o link do Facebook Do Twitter Pra Vocês seguirem lá Curtir a Fanpage As novidades Sempre estão Sendo postadas lá É isso aí galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau